Padre Rodolfo Faria tem 35 anos e há dois anos é pároco da Igreja Matriz de Araraquara, igreja dedicada a São Bento. Padre Rodolfo celebra a novena e prepara a festa em honra ao padroeiro na segunda-feira, às sete e meia da noite, com celebração presidida pelo Bispo Diocesano de São Carlos, Dom Luís Carlos Dias. Padre Rodolfo Faria tem sete anos de sacerdócio. O administrador da Igreja Matriz de Araraquara, dedicada a São Bento, considera que o exemplo do padroeiro é atualíssimo, mesmo tendo vivido entre os anos de 480 e 457. Porque viveu na sua própria experiência de vida as provações de Satanás, as provações da sua época, as enfermidades e pestes do seu tempo e também as perseguições. Hoje, nesse período ainda pandêmico, embora já com o processo vacinal bastante adiantado, mas não podemos descartar a pandemia, que ela ainda existe. Ela ainda está aí assolando vidas e corações. Então, para nós, São Bento, é um grande sinal de esperança, nesse momento em que a humanidade busca esse renascimento, nesse momento em que a humanidade busca se encontrar com ela mesma, diante de tudo aquilo que nós estamos enfrentando, não só a pandemia, mas também os frutos desta guerra terrível. Padre Rodolfo diz que São Bento passou por uma situação difícil na vida, mas que Deus o alertou. Por isso, São Bento tem a força popular até hoje como intercessor para espantar os males. São Bento quase foi envenenado por alguns dos monges que viviam com ele. Isso não aconteceu porque, ao fazer o sinal da cruz antes de beber, o vinho envenenado, a taça se quebrou. É que ele é tido como o santo, não é aí, entre aspas, o pai do exorcismo, não é? Onde nós temos o exorcismo da água, o exorcismo do sal e também o exorcismo da medalha de São Bento. Padre Rodolfo é mestre e doutor em comunicação pela Cásper e pela PUC. E fica encantado com a força da mensagem contida na medalha de São Bento. Nas iniciais que nós temos na medalha, que está pirografada em volta da medalha de São Bento, ali é a oração da medalha de São Bento que nós temos ali. Que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Essa oração nas iniciais pirografadas na medalha de São Bento. Obrigado.